Se envolve quem quiser, os caras tá aí Meu mano Guina e meu mano Max Só brabo, caralho Vem, vai, 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 vai Foi lançamento pra novinha Ela vem representando Vamos o joelho, querida, vai Movamentando DJ Max te deixa no clima Vagulha é balanço rapo Tá, 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 tá... Isso é o DJ Gui na hit das comunidade Que hoje o Bonz tá aqui pra sacanagem DJ Max te deixa no clima, bagulho é balanço rapo Essa é a junção que deu certo, DJ Gui na e DJ Max Essa é a dupla do barulho, não adianta Vai, 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 vai Foi lançamento pra novinha, ela vem representando Vamos no joelho querida vai, movimentando DJ Max te deixa no clima, bagulho é balanço rapo DJ Gui na te deixa no clima, bagulho é balanço rapo Bagulho é balanço rapo Bagulho é balanço rapo DJ Max te deixa no clima, bagulho é balanço rapo DJ Gui na te deixa no clima, bagulho é balanço rapo Bagulho é balanço rapo Bagulho é balanço rapo Isso é o DJ Gui na hit das comunidade Que hoje o bons tá aqui pra sacanagem E hoje o bons tá aqui pra sacanagem E hoje o bons tá aqui pra sacanagem Isso é o DJ Gui na hit das comunidade E hoje o bons tá aqui pra sacanagem DJ Max te deixa no clima, bagulho é balanço rapo DJ Gui na te deixa no clima, bagulho é balanço rapo Essa é a junção que deu certo, DJ Guina e DJ Max Essa é a dupla do barulho, não adianta Vai, 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 vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado